Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, gente, e hoje vai ser um vídeo eu fazendo de novo comida pra minhas cachorras, a comida natural, porque o outro vídeo deu muita visualização e até hoje a galera me pergunta coisas, o que que eu faço, então hoje eu vou mostrar pra vocês o como que eu faço agora, porque da primeira vez o vídeo, vou até botar ele linkado aqui embaixo pra vocês assistirem, quem não assistiu, ir lá assistir. O primeiro vídeo, a minha cachorra tinha, ela era filhote, uns oito meses, agora eu tenho duas cachorras adultas, uma de três e uma de dois anos, e eu faço comida praticamente toda semana, não, acho que eu faço de dez em dez dias, porque a quantidade que eu tô fazendo agora dá pra mais tempo, enfim. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu uso e lembrando que eu não sou nutricionista, essa medida que eu faço, não tem medida, hoje em dia eu faço no olhômetro mesmo, porque são duas cachorras, então é isso. O primeiro vídeo tá explicadinho aqui, eu faço um quilo de legumes, um quilo de carboidrato e um quilo de carne. Nessa vez agora, gente, eu faço uma panelada, dá mais ou menos uns vinte quilos de comida. Vou mostrar pra vocês aqui no final como que fica, e eu faço por rumo. Mas o veterinário falou que tá ótimo, a quantidade tá ótima, dessa vez só não vai ter os miúdos, né, que eu geralmente coloco, dessa vez eu não achei no mercado, aí eu comprei uma outra carne de canguru ali pra colocar. Enfim, gente, deixa muito like aqui nesse vídeo se você gostou. Se você tiver interesse, qualquer coisa, manda aqui pra mim uma pergunta que eu respondo e vou ensinar pra vocês como eu faço. Lembrando que eu não sou profissional, não sou nutricionista, inclusive se tiver alguma nutricionista que quiser me dar umas dicas, porque eu dou suplemento pra minhas cachorras. Além da comida, eu dou suplementação, eu dou ômega 3, eu dou suplemento mesmo. E é isso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Fica aí, tchau. Gente, então, ó, tô aqui, já comecei a fazer. Eu, cada panela aqui, ó, eu medi um quilo e meio de arroz. Tá vendo? Eu faço aqui um quilo e meio de arroz. Eu medi quando isso aqui ficar pronto, isso vai triplicar o quantidade. Então, aqui tem 3kg de arroz e eu deixei de molho. Agora são quase duas horas da tarde. Eu deixei de molho a manhã inteira e aí agora eu liguei o fogo aqui. E aí, esse aqui é o arroz, o carboidrato. O que que eu comprei de carne? Aqui tem um quilo de carne de canguru. É carne... É carne de que a gente come mesmo. Eu não como carne de canguru, mas aqui na Austrália o pessoal come. Mas eu uso só mesmo pra fazer pras cachorras. Aqui em casa a gente não gosta, nem meu marido come. Então, é uma carne que, ó, 98% de sem gordura. Ela quase não tem gordura. Carne de canguru é seca, gente. Eu acredito que seja igual carne de cavalo. Não tem gordura nenhuma. Então, aqui tem um quilo de carne moída, carne de canguru. Aqui eu tenho peito de frango, um quilo e duzentos de peito de frango. E tenho dois pacotes de um quilo, quatrocentos e pouco, cada um de carne moída mesmo de boi. Então, aqui, ó, três quilos, quatro quilos e duzentos, mais um quilo, cinco quilos de duzentos, cinco quilos e pouco de carne que vai nessa receita aqui que eu vou fazer. E aí, os legumes é... São, né, Núlia? É... A couve... A couve daqui, gente, é diferente, tá vendo? Eu não gosto dessas couve aqui, mas eu compro pras cachorras porque couve é couve, né? Couve, vou colocar isso aqui que é... Esse negócio aqui que eu esqueci. Tem uns tomates aqui. Não é aconselhado colocar tomate, mas eu coloco um pouquinho, não é muito, pra quantidade que eu vou fazer, quase nada. Então, eu coloco... Aqui eu tenho quatro... É... Cabeça de... Desse negócio aqui, como é que chama? Brócolis. Uma abóbora inteira. E aí, aqui, eu deixei aqui pra lavar. Tenho duas berinjelas e três abobrinhas. Esse aqui é abobrinha aqui na Austrália, gente. A abobrinha aqui é diferente. E três abobrinhas. E aí, coloco ainda espinafre. E vou botar uma cenoura também. Então, a comida vai ser essa daqui. A medida não... Ó, tá vendo? Não tem... Não tem quantidade de nada. Não tem... Agora é tudo por rumo, gente. Agora eu aprendi a fazer. A gente pega a prática de fazer e eu vou fazendo a Deus dará. Eu tô achando que o legumes até pouco aqui, mas na hora que eu picar, vamos ver. Se tiver pouco, eu pego mais alguma coisa ali na geladeira. Porque é isso. A mesma comida que eu compro pra mim, eu compro pros cachorros, gente. Isso aqui, essa carne aqui, é carne que a gente come aqui em casa. Aqui na Austrália, a carne é mais barata. Então, me dá essa possibilidade de eu fazer com uma carne melhor. Carne moída, frango. Mas aí, no Brasil, com uma carne carérrima, vocês têm que ver aí. Comprar uma carne de terceira, ver o que faz. Eu faço assim porque pra mim aqui compensa. Não é caro. Não é tão caro quanto no Brasil. Então, é isso. O arroz agora vai cozinhar aqui e eu vou botar tudo pra fazer. Eu boto os legumes pra cozinhar no vapor. A carne eu coloco aqui também pra cozinhar. Porque a carne é rápida, não tem muito segredo. E o arroz, que é o que mais demora. Então, é isso. Mais pra frente eu venho aqui mostrar pra vocês como que vai ficando, tá? Gente, vou mostrar pra vocês a diferença da carne de canguru, ó. Carne de canguru e carne moída de boi normal, ó. Ela é mais escura, tá vendo? Quase não tem gordura. E um detalhe, o cheiro é forte pra caramba. Quando eu tô cozinhando aqui em casa, o canguru eu evito. Porque o cheiro empregui na casa, sabe? Mas eu gosto de colocar porque ela não tem muita gordura. A carne de boi já tem muita gordura. Muito mais gordura do que a de canguru. E eu gosto de dar uma variadazinha pra poder ficar um gosto diferente. Porque as outras receitas que eu fiz que já tá no congelador, não tinha canguru. Tinha figuinho de galinha, tinha coraçãozinho. Dessa vez eu não achei. Achei mais coisa aqui pra colocar. Agora eu vou picar esse frango. Aí eu corto miudinho. Ó, achei isso aqui também que é tipo vagem, congelada que tava ali. Vou botar uma cenoura, cebola, umas coisas assim. Não boto tempero nenhum. A única coisa que eu coloco é... como é que fala? Açafrão. Coloco umas duas colherzinhas de café de açafrão e só isso. Depois, essa carne aqui, eu retiro gordura ainda, porque vai ter gordura. Eu tiro a gordura, porque tem muita gordura. A carne de boi tem muita gordura. Eu retiro a gordura, retiro tudo e vou mostrar pra vocês o processo aqui mais no final, tá? Então é esse aqui o esquema, ó. Vamos lá, a produção. Gente, a quantidade de tomate que eu vou colocar é muito pequena, porque vai vir gente aqui falar, ah, mas tomate é tóxico. Tomate é tóxico se você der em muita quantidade todo dia. Mas se você colocar um pouquinho de tomate na comida do cachorro uma vez ou outra, não vai matar ele não, tá? Vocês podem pesquisar isso aí, porque eu já tô acostumada a fazer e eu sei que é assim, entendeu? Então eu tô botando esse pouquinho de tomate aqui, porque são os tomates que tão estragando na geladeira e eu não vou jogar fora, eu vou botar na comida. Então é isso, tá? Ó, aqui já botei umas carnes, tinha uma cebola também que tava estragando. Ó lá, ó. O açafrão e é isso. Ó, já piquei aqui uns legumes, ó, esses amarelos aqui, abóbora e cenoura. E agora eu vou continuar picando os outros ali. Ó, já já coloquei, o arroz já cozinhou, agora eu deixo ele aqui tampadinho, que ele vai continuar abafado aqui cozinhando. Ó, tem ainda essa vasilha lotada aqui de legumes, essa daqui lotada. Tem essas duas aqui no vapor, que na hora que cozinhar eu vou mudando. E aqui já coloquei bastante coisa também, coloquei a couve todinha e agora tô botando o espinafre, a medida que vai murchando, eu coloco, eu vou colocando. E coloquei também a vagem aqui também congelada e agora vou aproveitando as panelas, porque senão não tem mais trempe pra fazer, então tem que fazer aos poucos. O arroz já tá pronto e depois eu vou misturar isso tudo aí, gente. É isso aí, olha que rolê. Gente, ó, tô terminando de cozinhar o resto dos legumes aqui. Já coloquei o arroz aqui, alguns legumes já deu uma misturada, eu tô esperando dar uma esfriada. A carne, eu tô escorrendo a água que sobra, esse aqui é gordura, é água com gordura e tem o açafrão, por isso que tá amarelinho assim. Eu coloquei alguns legumes também pra cozinhar, pra aproveitar a panela e agora eu tô escorrendo, deixo, deixo esfriar e depois eu tiro a gordura que fica por cima, né, aquela crosta de gordura e eu uso a água e dou a água com temperinho de carne, com gostinho de carne, de legumes, que tá cheio de vitamina essa água aqui e eu dou pra elas. Volto pra gelar e dou e elas adoram. Gente, terminei aqui a comida, já misturei a maioria, eu vou dar uma só, esperar esfriar pra eu colocar uma luva e pegar lá no fundo, porque tem comida aqui, gente. Olha o tamanho desse balde. E aí depois eu vou só embalar, eu embalo no plastiquinho, nesses plastiquinhos assim, ó. Plastiquinho mesmo, porque ocupa menos espaço, ó. Plastiquinho de freezer ocupa menos espaço no congelador e aí eu peso a quantidade de cada uma, porque uma come uma quantidade, a outra come outra quantidade. Por elas serem adultas, uma mais gordinha, a primeira, a do primeiro vídeo, a Nala, eu tenho que fazer regime com ela, então ela come menos, uma come 400 gramas cada refeição e a outra eu dou mais ou menos 200, vamos botar aí 250 gramas em cada refeição. Então a Nala come meio quilo por dia e a Zoe come 800 gramas por dia. Então é isso. Depois eu vou mostrar pra vocês embaladinho, vou esperar dar uma esfriada aqui, porque ainda tá, tá meio quentinho, morno. E é isso. Comida, né, gente? E olha que comida bonita. Nem eu como desse jeito, tá, gente? Porque a gente come essas porcariadas todas, né? Olha só, legumes, arroz integral e carne. Sem tempero, sem gordura. A gordura eu separei, olha lá, a água da carne. Aí agora eu espero essa água, essa gordura aqui endurecer. Eu tiro a gordura e fica só a água e dou pra elas depois, entendeu? É isso. E os legumes, gente, eu pico com casca e tudo, tá? A maioria dos... Eu não tirei casca de nada. Tudo é com casca. Vai tudo com casca, eu pico maior, porque minhas cachorras são grandes. Então é isso. Gente, voltei aqui, esqueci. Eu finalizei a embalação aqui da comida e esqueci de mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu embalei e vou te falar aqui quantos que deram. E é isso. Aí vocês já se inscrevem no meu canal. Olha lá a bagunça, já tá toda limpa. Eu nem vou mostrar aqui muito não, gente, porque eu tô de pijama já. Embalei tudo, separei e já guardei. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz, tá bom? Se inscreve no meu canal, deixa um comentário e deixa dicas, se vocês tiverem. E é isso. Me segue no Instagram. Me segue as meninas também, que elas também têm Instagram, na Lezoa em Golden Retriever, tá? Beijos, tchau. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, então eu, aqui ó, o remedinho que eu vou dar de verme amanhã. Ó, separo aqui nos saquinhos, tá vendo? Essa aqui é a quantidade da Nala, 250 gramas. E essa aqui é a quantidade da Zoe. Ó, eu boto no saquinho e agora eu boto no congelador. Esse saquinho da Zoe aqui deu oito saquinhos, foi o último saquinho, deu oito, e o da Nala aqui deu sete. Então, a Nala come um de manhã e um de noite. Ó, a alimentação delas é essa. E a Zoe come um de manhã e um de noite. Aqui vai ter 800 gramas, mais ou menos, e aqui tem 500 gramas. A Nala come menos porque ela é mais gordinha e preguiçosa, não faz tanto exercício. A Zoe, como é mais ativa, ela come mais e ela tem um shape melhorzinho. Então, ela não é gorda, ela é um... como é que fala? Ela tá no peso ideal. A Nala eu tenho que dar menos isso porque ela é preguiçosa, não faz exercício. E além disso, gente, eu dou pescoço de galinha, eu dou pé de galinha, eu dou ovo, às vezes, eu dou atum. Eu tenho essa... esse... esse suplemento aqui que é... que eu dou mais pra Nala, porque a Nala tem problema no joelho, que ela rompeu o ligamento. Então, eu dou, que ajuda, é um anti-inflamatório natural, antioxidante, vitamina C. Eu dou pras duas, na verdade, mas a Nala é a que toma mais. E o ômega 3, que eu dou uma vez por dia pras duas. E é isso, gente. Aí agora isso aqui, esses saquinhos vão pro congelador. O da Nala deu... é... vinte... dois pacotes desse de dez e um de sete. Então, deu vinte e sete. E o da Zoe deu dois pacotes de dez. Dois sacos, assim, com dez pacotinhos. E... mais oito. Então, deu vinte e oito da Zoe e vinte e sete da Nala. E aí, agora vai pro congelador. E aí, quando vou... quando vou... vai acabando da geladeira, eu deixo na geladeira, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá uma bagunça aqui, ó. Esses aqui, ó, tá vendo? Já tá descongelado. Eu deixo aqui, ó. Tá vazando aqui, ó. O pescocinho, o pezinho de galinha, que eu tirei do congelador também. E aí, eu coloco no micro-ondas. Coloco no micro-ondas pra dar uma esquentadinha e boto uns suplementos e dou pra elas, de manhã e de noite. É isso. E aí, dura aqui um tempão. Eu vou viajar, já fiz as comidas todas pra minha viagem, que eu vou ficar quinze dias fora. E daí, já tem comida aqui até janeiro. Então, eu vou voltar a cozinhar agora, de novo, esse panelão, só quando eu voltar de viagem lá pro final de janeiro, que eu já tenho bastante comida no congelador. E é isso. Vou tirando do congelador e passando pra geladeira. É isso. Gostaram? Deixem aqui uns comentários pra mim, qualquer dúvida que eu respondo. Beijo!